A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei nº 1.264, 2015, primeiro turno, dispõe sobre a abrogatoriedade de as empresas, prestadores de serviços de telefonia móvel, manterem postos de atendimento presenciais em localidades com população acima de 20 mil habitantes, autor, deputado, sargento Rodrigues, relator, deputado Fábio Avelar, de Oliveira. Indago ao relator, deputado Fábio Avelar, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, para a emissão do parecer, deputado Fábio Avelar. De autoria do deputado sargento Rodrigues, a proposição em empígrafo visa dispor sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras do serviço de telefonia móvel, manter imposto de atendimento presenciais em localidades com a população acima de 20 mil habitantes. Publicado no Diário do Legislativo, de 1º de 5 de 2015, foi o projeto distribuído inicialmente às comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e de Fiscalização Financeira, para delas receber parecer no termo do artigo 188 do Regimento Interno. Posteriormente, a decisão da presidência, publicada em 28 de 4 de 2016, alterou a distribuição da matéria em que a Comissão de Desenvolvimento Econômico substituiu a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A requerimento do autor foi o projeto foi remetido ao exame da Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte, que opinou por sua aprovação na forma original. Vem agora a matéria para análise dessa comissão, nosso termo do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 13, do Regimento Interno. Nos termos do segundo do artigo 173 do Regimento Interno, em função de semelhança de objeto, foram a proposição em tela dos projetos de lei nº 2.164, barra 2015, que visa dispor sobre o tempo máximo de espera nos atendimentos realizados nas lojas das operadoras de telefonia fixos de imóvel e das operadoras de TV por assinatura, de divulgarem e manterem estabelecimento físico em cada cidade do Estado de Minas Gerais, para atendimento presencial ao consumidor. Conclusão. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.264, de 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Em discussão, parecer... Para discutir, senhor presidente. Para discutir, com a palavra o deputado... Para uma questão de elegância, o deputado Virgílio cede a palavra para a deputada Laura Serrano, para discutir o parecer, deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente, obrigada, deputado Virgílio. Bom, eu queria colocar um ponto de que, na verdade, a regulamentação de que tem um espaço físico, uma loja física para, nesses casos aí de telefonia, já está regulamentado por uma resolução da Anatel, que é a resolução nº 632, de 2014. Ela já obriga que a prestadora tenha que disponibilizar duas formas de atendimento. Remoto, no artigo 19, e no estabelecimento, que é o artigo 29 dessa resolução. Então, por ser um projeto redundante, eu encaminho pelo voto contrário. Com a palavra, o deputado, para discutir o parecer, o deputado Virgílio Guimarães. Senhor, deputado... Senhor presidente, eu tenho uma dúvida muito grande a respeito desse projeto, sobretudo porque, hoje, nós temos, ressurcinando em termos de desenvolvimento econômico, um fator de desenvolvimento que tem, é a telefonia, muito mais como vetor de transmissão de dados do que, simplesmente, a telefonia clássica de transmissão de voz. É claro que, analisando o ponto de vista estritamente da nossa comissão, a criação de mais lojas, de mais postos de trabalho, também seria útil. Porém, eu tenho uma dúvida enorme sobre a capacidade, digamos assim, ilimitada de investimentos. Eu, muitas vezes, aliás, a economia, por definição, é a ciência dos recursos escassos. Se alguém pegar, talvez, o capítulo primeiro, do livro primeiro, da primeira aula de um curso de economia, vai ver lá que a grande questão é optar entre a utilização dos recursos escassos. A famosa opção entre o canhão e a manteiga, afinal, eu vou produzir isso ou aquilo. Vou poupar, vou consumir, vou... Se for o caso de se forçar uma empresa prestadora de serviço público nessa direção, de forçá-lo de uma maneira... E não quero aqui roubar nenhuma bandeira liberal, não, deputada Laura. Eu admito o Estado... Admito o Estado como indutor do desenvolvimento. Se eu tiver que forçar alguma coisa, eu preferia forçar as empresas no caminho de suas atividades fins. De acelerar a implantação de transmissões mais poderosas, de dar um passo mais arrojado no sentido de 3G para 4G, depois vai ser de 4G para 5G, e no sentido de alcançar maior número de distritos. Mais uma vez, sem querer roubar as bandeiras aqui do Partido Novo, vejo que está em discussão um novo projeto de expansão da rede de antenas para interiorizar o desenvolvimento. Alguém pode dizer, mas vamos obrigar a por lojas. Bom, se eu for incluir lojas deficitárias, as lojas não deficitárias, não precisa de ter obrigatoriedade nenhuma. Alguém cria. Concordo com o nosso relator. Do ponto de vista de nossa comissão, criar loja, preferido que não criar loja. É uma maneira de induzir, de aumentar o investimento em cidades menores, contratar pessoas lá. Não vi o inteiro teor do parecer do nobre deputado Fábio Evelar, mas eu fico com essa dúvida, a dúvida crucial do capítulo 1, do livro 1, do primeiro grau do curso de economia. No final, qual é a opção, nesse momento, para que, de alguma maneira, obrigar as empresas? Eu não participo da ideia que as empresas façam o que quiserem. São prestadores de serviço público. Mais do que isso, claro que tem razão a deputada Laura Serrano quanto à regulamentação, mas o Estado de Minas Gerais tem feito concessões a essas empresas, na utilização do ICMS. Esse programa que hoje, eu não conheço o programa Lominas, mas, se for para a expansão, para as comunidades rurais menores, eu creio que é um investimento indutor do desenvolvimento também, e muito, fixação da população no campo, modernizar, levar informação, enfim, online e just on time, de mercados, para proteger as populações das zonas rurais do nosso Estado. Então, eu vou fazer essas reflexões aqui. Creio que o parecer do novo deputado, Fábio Avelar, foi em cima estritamente da questão, do ponto de vista nosso aqui, qualquer investimento é bem-vindo, inclusive o comercial, mas, olhando de uma maneira que vai além do tema do projeto de lei, eu fico preocupado se é possível querer tudo ao mesmo tempo, senão seria melhor esperar para ver, eu não conheço esse programa Lominas, é o mesmo que mudou de nome, tem novidades, o que ele é, o que ele não é, o que o investimento que tem aí, o que isso custa, qual é o custo da implantação dessas lojas, o que terá de subsídios que terão que sair ou não, aparentemente algum terá que sair de algum lugar, se as lojas são obrigatoriamente instaladas, é porque elas não foram voluntariamente atraentes. Então, são as dúvidas que eu teria. Eu, claro, vou esperar o presidente ver se participa ou não dessa discussão, mas eu quero aqui, com todo o respeito ao propositor e aqui do nosso colega relator, mas eu também não poderia deixar de expor aqui, deputada Laura, essas minhas dúvidas muito fortes a respeito se essa é a opção mais correta nesse momento. e eu quero externar isso de uma maneira muito clara. O que é que nós devemos induzir nesse momento? Seria, de alguma maneira, vincular isso e dizer, olha, faça a expansão lá que eu refresco do lado de cá. Não sei, não sei, mas eu... E assim eu encerro, mais com uma reflexão do que com antecipação de voto. E assim eu... E assim eu encerro, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Obrigada. Só para comentar alguns pontos que o deputado Virgílio colocou, concordo, realmente é importante a questão da priorização, da utilização dos recursos nesses casos, mas o argumento que eu trago aqui, principalmente em relação a essa questão de obrigar as empresas de telefonia a terem uma loja física, é de que essa regulamentação, inclusive, já existe na agência reguladora da Anatel. E, dessa forma, acho que a gente estaria muito mais no papel de fiscalizar se essa norma está sendo cumprida, se isso está sendo realizado, do que de propor um novo projeto de lei a respeito desse assunto que seria redundante. E, sobre o projeto Alô, Minas, é interessantíssimo também porque a gente tem a oportunidade de colocar que é um projeto que vem sendo implementado agora pelo Executivo e que o objetivo é justamente esse que foi mencionado, de levar a telefonia móvel para os distritos, para as localidades que ainda não têm essa tecnologia disponível e que, de fato, a disponibilidade do uso do celular, da telefonia móvel, ela acaba sendo indutora e tornando o ambiente mais... um ambiente com mais facilidades para, inclusive, empreender e para o desenvolvimento econômico que acaba gerando desenvolvimento social. Então, é um programa importante que vem sendo retomado e com essa nova roupagem do Alô, Minas. Deputada Laura, deputado Virgílio, o que percebo aqui é que nós temos alguns questionamentos, algumas dúvidas e é importante que nós possamos esclarecer melhor essas dúvidas. Portanto, deputado Fábio, eu venho respeitosamente solicitar o pedido de vista porque eu acho que é o momento, é a melhor condução para este tema uma vez que a gente pode nos próximos dias buscar melhores esclarecimentos e entrar com essa pauta já na próxima sessão. Portanto, faço o pedido de vistas deste processo. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 1599 de 2019 em torno único que requer que seja formulado voto de congratulações com a empresa Bebidas JF de Ouro Fino pelos 70 anos de sua fundação, autor Dalmo Ribeiro e Silva. Dalmo Ribeiro e Silva. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa e o requerimento do deputado Virgílio Guimarães, vice-presidente desta comissão, excelentíssimo senhor, não, vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, do parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater e traçar estratégias para mobilizar a sociedade de Minas Gerais com vistas a reafirmar a função do Banco Nordeste do Brasil de agente de desenvolvimento regional e motor da economia de vários estados nos quais está inserido através do financiamento as atividades produtivas. Sala de Comissões, 25 de julho de 2019. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados com a prova permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Requerimento da Comissão 3.047 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Desenvolvido Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao ofício à mesa da Assembleia comunicando a reinstalação da Frente Parlamentar do Cooperativismo Frecope, Frecope, Minas Gerais, para atuar na 19ª legislatura com o objetivo de fomentar e dar apoio às políticas públicas de promoção do cooperativismo do Estado e atuar neste poder legiferante para o fortalecimento deste importante setor na economia mineira. Informamos que a referida Frente completou 21 anos de atuação legislativa nesta Casa no último mês de abril, sendo uma Frente com maior atuação no poder legislativo mineiro. oportunamente estaremos realizando o agendamento da solenidade de lançamento da Frente, ocasião em que a Osseng, as centrais, as federações, as cooperativas singulares e os parlamentares serão convidados para o supracitado evento. Sala de Comissões, 1º de julho de 2019, deputado Antônio Carlos Alantes. Copes. Há uma comunicação? É recebimento só de requerimento. Não votamos agora, não, não, só de requerimento. Requerimento em comissão 3.048 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada e os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, da linha A, do regimento entendo, seja encaminhada a secretária de Estado de Fazenda em Belo Horizonte, pedido de providências para reavaliar a tributação incidente sobre as cooperativas mineiras do ramo agropecuário e dos demais ramos de forma a melhorar a competitividade dessas organizações. Excelentíssimo senhor, requerimento de comissão 3.049 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada e os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, da linha A, do regimento entendo, seja encaminhada a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de estudos com vista a facilitar a inserção e participação de cooperativas na prestação de serviços públicos em âmbito estadual em ramos como transporte, saúde e educação. Excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, requerimento de número 3.050 de 2019, a deputada e os deputados que subscrevem, requerem a vossa, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C, do regimento interno, seja formalizado o voto de congratulações com o sindicato e organização de cooperativas do Estado de Minas Gerais. O Seng, pela realização da décima edição do dia C, no dia 6 de julho de 2019, requer ainda que seja dada a ciência desta manifestação ao Seng, na Rua Ceará, 771, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte. Requerimento de comissão número 2.991 de 2019, excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A, do regimento interno, seja encaminhado ao Banco do Brasil, pedido de providências para imediata reabertura de sua agência bancária no município de Capitão Enéas, haja vista que, com o fechamento da citada unidade, a população precisa se deslocar à cidade de Montes Claros, o que, além de dificuldades, vem causando grandes prejuízos para a economia da região, uma vez que, ao se deslocarem à outra cidade, para utilizarem dos serviços bancários, lá mesmo fazem suas compras, prejudicando, assim, os comerciantes locais. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação desse requerimento. Não tendo mais nenhuma matéria para ser encaminhado, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina lá para toda a ata em seus trabalhos. Lembrando que teremos amanhã extraordinária, dia 3 do 7, então, amanhã, 14h30, já tem o local? Qual plenarim? Não, não é? Plenarim 3 mesmo, que é o normal nosso, deve ser. A gente amanhã conseguiu. O que é isso aqui? Então, confirmado, amanhã, 14h30, extraordinária da nossa comissão. E aí o que é isso aqui? Obrigado.